O Rancho da Matilda E a baratinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a baratinha não parava de subir Fui ao mercado comprar girumum E a baratinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a baratinha não parava de subir Fui ao mercado comprar angis E a baratinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a baratinha não parava de subir Fui ao mercado comprar angis E a baratinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a baratinha não parava de subir Eu sacudi, 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 sacudi